O mercado repercutiu as recentes declarações do presidente Lula. O chefe do executivo disse que o governo está colocando as contas públicas em ordem, mas que não consegue discutir economia sem colocar a questão social na ordem do dia. Repórter André Anelli. O dólar entra nesta sexta-feira com alta semanal acumulada de 0,8%. Na última quarta-feira, a moeda americana fechou cotada a R$ 5,40, nível mais alto desde 4 de janeiro de 2023. Na quinta-feira, houve leve recuo de 0,73%, cotada a R$ 5,36. A alta do câmbio, que também é acompanhada da queda sucessiva da Bolsa, ocorre em meio ao discurso do presidente Lula, que destacou que o governo está colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal, mas que não consegue discutir economia sem colocar a questão social na ordem do dia. Lula se referia à pressão para reduzir gastos em um momento de dificuldade para aumentar a arrecadação. No início da semana, o Senado devolveu a medida provisória proposta pelo Ministério da Fazenda, que restringia a compensação de créditos do Pisco Fins, em contrapartida à perda de arrecadação com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. A medida poderia aumentar a Receita Federal em R$ 29,2 bilhões. Diante do estresse dos investidores, provocado por fatores também externos, mas principalmente por conta da discordância entre legislativo e executivo na política econômica, Lula declarou ao portal UOL que o foco do governo dele é o povo e afirmou que o mercado deveria estar exigindo que o Banco Central baixasse os juros. De Brasília, André Anelli.